Então nós vamos ver o resumo do capítulo anterior, primeiro capítulo do 18º discurso. Ele nos explicou como Ele nos explicou como se dá o surgimento, a aparição do atributo divino de Malchut de soberania que ele originalmente, na sua raiz, na sua fonte, ele surge desponta de forma mínima como um ponto único. Em Rosh Hashanah Binyana Malchut, em Rosh Hashanah, misticamente, se fala que se constrói a Safiré de Malchut, ou seja, se pega desse ponto, se procura elaborar, se procura dar forma, corpo, consistência a esse potencial que estava concentrado de forma mínima como um ponto só na Safiré de Malchut, e isso, através da Safiré de Malchut, receber o fluxo, sua influência, das nove Safiré, dos nove atributos divinos, acima dela. Nós explicamos pela Kabbalah como toda essa energia optida, atraída, inédita, renovada, e em Rosh Hashanah ela se encontra ainda encoberta. O Biyama Kippur, em Midgalá, em Yom Kippur, ela é aberta e revelada, mas ainda no plano espiritual superior, o Besukot, Bema Kiv. Em Sukot ela é mais revelada, mas ainda está pairando por cima, de forma apenas envolvente e não interna, presente interiormente. e com o término das festas daquele período, na data de Shminyat Zeret, ela é captada de forma definitiva, interiormente, ela é interiorizada por cada série criaturas, a nova energia optida em Rosh Hashanah, e ela chega, é atraída, até os planos inferiores, até os mundos abaixo, e até as suas criaturas, por intermédio da Sefirah de Malhut, do atributo divino de soberania. Tudo isso ele está nos explicando a fonte origem, origem básica, origem inicial da Parnassá, do nosso sustento, do nosso ganha-pão, cabalisticamente falando, para saber como em termos espirituais isso ocorre, e depois nós vamos ver qual a aplicação disso, em termos práticos, funcionais na nossa vida, e quais as implicações de tudo isso, na nossa atitude em relação ao trabalho e aos negócios. Mas ele continua ainda, no lado elaborando, no lado místico, nesse Perek Beit, no segundo capítulo, Diz, de onde vem? Qual a raiz, a fonte dessa energia atraída, derivada, na safira de malhut, a derivada de quater malhut, e chegada de malhut, e não se shana, que é o oor e a chaiut, se fala que isso vem, cabalisticamente, na terminologia, no linguajar cabalístico, isso vem da luz e da vitalidade derivada de chesed de atik. Nível muito elevado, em keter, atik yomim, e isso no lado de bondade presente nesse nível. Dese nível elevado, se chega e se deriva essa vitalidade inédita nova, renovada, adicional, que vai chegar até malhut, e de lá nutrir todos os seres. Porém, essa luz, essa vitalidade, essa energia ainda é uma energia genérica. Ela ainda não tem uma especificação, ela não tomou corpo, é uma cota de energia geral que pode se manifestar de diversas maneiras, e pode se converter, essa energia pode vir em forma de saúde, ou pode vir em forma de filhos, ou pode vir em forma de sucesso nos negócios, ou assim por diante. Isso se tratando da vida do ser humano, mas também em outras criaturas, essa energia ainda não está especificada de uma maneira única, mas sim como uma cota geral de energia reservada para cada ser e criatura. A rebukimat orklali, então isso ainda é uma luz genérica de lomit halot lipratim, que ainda não foi dividida, de forma minuciosa e detalhada. Ve-i ev-shar, cheit cabelo me cablim. Inclusive, quando essa energia está nessa sua forma básica, original, ela ainda é inacessível aos receptores, às criaturas, os seres e criaturas, eles não conseguem, não podem, não dá para receber energia, essa energia, quando ela ainda está dessa forma, ou tão abstrata, ou acumulada, ou sem estar ainda dividida, especificada, de uma forma especial. O berdeixe, e o cabelo a orda me cablim, para que essa luz, para que essa energia divina possa ser, possa ser recebida, possa ser captada, por nós, pelas criaturas, pelos receptores. Então, ela tem que ser processada, tem que passar por um processo. E como ela é processada, através desses cinco aspectos, de rigor e severidade, presentes também, nesse nível elevado, de atic, que tem a ver com Keter. Se diz que, aqui, rigor e severidade, bondade é dar, com abundância, com fartura, às vezes sem limite. Rigor e severidade, ou justiça, muitas vezes, é comprimir, retrair, é sintetizar, é dividir. Então, se diz que, desses cinco atributos, de severidade, Shehem, Amechalkim, Eta Chesed Lechalakim, eles, por assim dizer, picam, essa energia, que veio do lado da bondade, que ela vem de forma extrema, mas é tão extrema, e tão grande, que ela é, é impossível de ser recebida, e captada, pelas criaturas, então, ela precisa ser dividida, ela precisa ser pulverizada, ela precisa ser limitada, para que ela possa chegar a nós, de uma forma adequada, e que benéfica. Como a gente imagina, Deus não dizer, um tsunami, ou etc., a lavoura depende de chuvas, para a terra produzir, para a colheita render, e assim por diante. Então, as chuvas são extremamente benéficas, mas se há um tsunami, se há um pé d'água gigantesco, então, quando a chuva é boa, quando caem gotas d'água, pingos, ou seja, a água, ela vem, ela não vem de uma vez só, ela vem dividida, pulverizada, em gotas, ou seja, houve aqui, houve aqui, uma separação, uma distinção, mas se viesse toda a quantidade de água, caísse de uma vez só, não só que isso não vai ser benéfico, não vai ajudar, pelo contrário, vai ser desastroso, vai ser uma tragédia. Da mesma forma, acontece, interpretando isso como exemplo, metáfora, se diz também que, para atrair todas as bênçãos divinas, tem que se passar por um processo justamente de limitar, ou seja, que toda a bênção não venha de uma vez só, ou acumulada, ou na sua forma original, porque isso não vai poder ser captado, e bem utilizado por nós, pelas criaturas. Justamente quando ela é pulverizada, quando aqui é um corte, uma limitação, que isso é derivado das cinco severidades, justamente através disso, que há limitação, que há corte, que há essa pulverização, através disso vai acontecer a verdadeira bondade. Quando essa energia vai ser benéfica, quando ela vai ser uma bênção, quando vai representar a bondade, justamente quando ela vem, partida, fragmentada, ilimitada. que apenas então, as criaturas serão capazes de receber essa bondade e captá-la. Conforme o exemplo que nós damos das chuvas, interessante que as chuvas são chamadas de as severidades das chuvas, rigor, por que que severidade? Porque por mais que chuva é benção, mas aqui, isso que a chuva vê em pingos e gotas, é porque passou pelo processo de devurá, de rigor, severidade, de corte, de limitação, shiordim bigvurá, se fala que é o atributo de severidade e de rigor, shemit chalkim tipim tipim, que faz com que as águas se pulverizem, se dividam em gotas e pingos, vezeu tachlid ve'amitit achesed, para então produzir a verdadeira bondade, o verdadeiro benefício, o benefício ideal, shalidenze dafka somente dessa forma, quando ela vem fragmentada, a benção, quando ela vem dividida, ve'irvá, no caso da chuva, ve'irvá et'áretz ve'anidá ve'itsmichá, apenas dessa forma que ela vai irrigar a terra, e a terra irá produzir e vai florescer, ve'im de kohotan afeshbada'am, a mesma coisa a gente vê no funcionamento, nas forças da alma da pessoa, no funcionamento do ser humano, por exemplo, no caso da expressão verbal, a pessoa fala, inclusive o ser humano é chamado de minamedaber, o ser falante que ele pode se expressar verbalmente, que ele tem essa capacidade de comunicação, então, como ele começa a voz, para falar, ele precisa ter a voz, de'akola yotsamihadalalev, o kohopashut, então se fala que aquela luz, aquela voz, que sai do interior da pessoa, como que vem do coração, maneira de dizer, se isso passa pelo pulmão, por onde passa, mas aquela voz, na sua forma original, conforme ela sai da pessoa, é o kohopashut, e na verdade é uma voz, é um som simples, aaaah, não é? É um som simples, mas um som simples, sem letras, sem palavras, é incompreensível, certo? A voz original, é ainda proveniente de um som simples, emitido da pessoa, do seu interior, só que esse som é processado, o mitralek, leotiot, leot behem, leot saot apem, na verdade ele acaba sendo dividido, antes de sair, isso é um processo rápido, natural, instantâneo, e espontâneo, que ocorre, sem até a gente perceber, mas se diz que a voz, antes de sair, pela boca, ela é processada, e ela é dividida, em cinco tipos de articulações, essas articulações, elas acabam contendo, todas as letras do alfabeto, algumas letras são nasais, outras letras são labiais, e assim por diante, como nos diz, Alef, Heth, Hei, Ayn, Agarom, da garganta, Gimel, Yud, Kaf, Kuf, Me, Achei, Hbe, Hainu, ou seja, que esse processo, que envolve os cinco tipos de articulações, que vão dar origem a cinco tipos de pronúncias, que incluem, que envolvem todas as letras do alfabeto, então, conforme explicado na Kabbalah, isso também tem a ver com as cinco bevuret, com os cinco atributos de severidade, que eles cortam, limitam, pulverizam, partículam, não? Não? Nós encontramos na introdução do Zohar, um comentário sobre o versículo, o Koss Yeshuah Tessah, uma taça de glória, eirei erguer, comenta o Zohar, Koss Shell Brachaitz, terichlemehevei, alchamesh etzbein, o Zohar comenta, que toda vez que a gente utiliza uma taça, como no Kiddush, avdalai, em outras ocasiões, quando a gente ergue a taça, Koss Yeshuah Tessah, ele diz que nós devemos, fala o Zohar, que nós devemos, já que isso é um Koss Shell Brachal, uma taça, sobre a qual nós vamos recitar bênçãos, e esse recipiente, ele atrai, contém bênçãos, por isso ele deve estar, o recipiente, o vaso, o copo, sobre, apoiado, nos nossos cinco dedos, então se fala que, assim, cabalisticamente, debaixo da roupa, quando se segura a taça de vinho, ou na área do Kiddush, avdalai, não devemos segurar o copo, só com dois dedos, etc., mas a forma cabalística, ideal de segurar o copo, apoiado, nos cinco dedos da mão, o Nuvlar Sha'am, e lá no Zor, na Kabbalah, ele explica que isso é equivalente, isso corresponde, Shem B'chimat Heg Vurot, aos cinco aspectos de severidade, mas se diz que, justamente, esses cinco aspectos de severidade, que estão aqui simbolizados, nos cinco dedos da mão, que devem segurar, envolver, a taça, o copo, então, justamente deles, a proveniente, Yeshua, as glórias e as bênçãos, eles são as fontes de bênçãos, o Kiyambró, e conforme ele diz no Zor, veinun, Hamesh, e Krim, Yeshua, esses cinco, eles são chamados de Yeshua, como salvação, bênçãos, da Yen Shem B'chimat Heg Vurot, um dos comentaristas do Zor, ele nos diz, Shechem Heg Vurot, Anim Shekhot, Miesod, e que ele relaciona especificamente, os cinco dedos, com esse conceito, que nós mencionamos acima, das cinco G'vurot, os cinco aspectos de severidade, que são derivados, desse nível elevado, kabbalístico, Atik Yomin, Bezeushe Nikraimah Heg Vurot, Hei Etzbaot, e esse é o motivo, porque que esses cinco aspectos de severidade, estão expressos e representados, nos cinco dedos, Dukmawad Arach Mashal Hayyad, se a gente imaginasse o membro superior, o braço, a mão, certo? Que, muita coisa, tudo que nós fazemos, é com as nossas mãos, não é? Então, a força da mão da pessoa, ou a sua habilidade, mas ele diz, de Kmawad Arach Mashal Hayyad, se observarmos o braço, a mão, a mão, a mão é a codão, a etxalcuta, a rei etzbaot, a rei a koha kalul baa, a rei a chalcuta, não é um primeiro momento, no braço, todo isso, a extensão, a mão, ou no pulo, na verdade, por assim dizer, é uma passa única, e não está dividido, antes de surgirem e aparecerem no final os dedos. Então, no início, toda a força braçal, toda a energia que a pessoa tem presente no braço e na mão está numa linha só. Ainda não foi dividida. Então, tudo concentrado de uma forma só ainda indivisível. Mas quando que a mão ou a força do braço, quando se torna útil efetivamente? Quando nós podemos escrever, quando nós podemos manusear, quando nós podemos manipular, trabalhar com as mãos, segurar, etc., somente quando os dedos estão presentes. Quer dizer, se não houvesse essa divisão final no braço, na mão, que é uma divisão que houve aqui, essa divisão, então, não teria toda a utilidade, todo o poder e alcance que se tem. Então, se diz, justamente quando o braço ou a mão se divide, se divide em cinco dedos, Então, toda a força e energia que está presente até então no braço, no antebraço, etc., na mão, tudo isso, então, também se pulveriza, se divide em cinco partes e cada dedo contém uma parte da força e da energia que estava presente no braço inteiro anteriormente, então isso é dividido, pulverizado, e quando se divide essa força pelos cinco dedos, então, então, se transformar em um cheio de이요, que o que é um que ele pode ser um que era necessário para que ele não se livra de minúscula, que seja no palermo, que ele existe uma olaca, etc., que ele aceitando para ele, como tem um papel especial e específico, que ele se transforma, Na verdade, essa divisão, separação, isso é um aspecto de gvurá, de rigor, de severidade, de limitação. Mas, na verdade, isso acaba sendo a fonte de bênçãos, de salvação, fonte de glória. Então, esse é o paradoxo que existe aqui. Então, no final das contas, esses cinco aspectos de severidade, inclusive simbolizados e representados na divisão da força do braço, da mão, nos cinco dedos, no final das contas, eles representam a verdadeira bondade. Se não seria como a luva de boxe, talvez serve para dar um soco, mas para fazer tudo o que nós precisamos com a mão, com os cinco dedos abertos e expostos, não é possível. Então, ele nos diz, por isso se trata da verdadeira bondade, isso é derivado dessa divisão, dessa pulverização, dessa limitação, acaba saindo a verdadeira bondade e benefício, porque se não houvesse essa divisão entre os dedos, a pessoa não seria capaz ou de escrever, ou de fazer uma série de trabalhos, artes, obras, etc., e não l'iketov, que toda a pele dele é uma série de trabalhos, artes, obras, etc., todas essas atividades só são realizadas através dos dedos e pelo fato dos dedos serem e estarem separados. limitação, ou seja, o que a gente vê constata disso? Que a gamxa é aidade atzma, e que l'aluta kohach, por mais que o poder, a força de forma geral, vem da mão de forma geral, me kol makonim loya, a ledenlo, a ledenhegvurot, senfosse essas cinco severidades, que delas se origina a divisão em cinco dedos, a nossa mão seria ineficaz a nossa mão não poderia produzir e realizar tudo o que ela é capaz de fazer então o que nós vemos e constatamos disso na realidade esses cinco aspectos de severidade isso é uma coisa contrastante e paradoxal mas eles acabam sendo e levando a perfeição do Ressa, da bondade e do benefício que tornam as coisas funcionais e benéficas o que em Nyan Gvurot Kshan Imamal e também conforme o exemplo que a gente deu das águas da chuva que elas são divididas pulverizadas em gotas e pingos e somente dessa forma que elas são benéficas por isso, como diz a introdução do Zohar essas Gvurot, essas severidades elas são chamadas de Yeshua, de glória e de salvação isso é a salvação isso é um benefício principalmente nessa origem inicial transcendental desse nível de Keter chamado Atik Yomin quando a gente se refere a rei Gvurot cinco Gvurot lá presentes não tem dúvida que elas estão englobadas e associadas também a rei Hasadim as cinco bondades por quê? porque nesse nível elevado na verdade não existe nada de negativo então lá mesmo quando nós falamos de rigor e severidade ou de divisão é divisão para o bem é um rigor e severidade que vai causar o benefício se fala que nesse nível não tem o lado esquerdo não tem o lado negativo por isso inclusive se fala nesse nível transcendental acendendo ou atingindo esse nível elevadíssimo transcendental lá nós conseguimos na linguagem cabalística adoçar todas as Gvurot daqui de baixo ou seja, tudo o que aqui embaixo parece rigor, severidade, justiça, punição, etc na sua fonte original não elas podem ser adoçadas porque lá em cima tudo é bondade e misericórdia o que é du'amim, amim, amim, adinim, nintakim, nerebexorxan isso é um conceito que tem na Kabbalah que todos os juízos eles são adoçados, refinados apenas na sua raiz na sua fonte e origem o kumashkatub é priyets haim de kabalata shofar assim é trazido nos escritos cabalísticos sobre o efeito místico do toque do shofar mas mesmo assim elas são chamadas de cinco severidades está certo que através delas e justamente através delas somente através delas que se consegue atrair o benefício máximo perfeito das cinco bondades somente quando elas são divididas, limitadas, pulverizadas para que ele possa ser captado e recebido pelas criaturas de forma eficaz e benéfica pegam ali deizeu nimshach a chesed lekolechad benivrayim bifroti também dessa forma esse fluxo geral do mundo chega para cada ser e criatura na sua medida específica e ideal conforme cada um necessita e merece então voltando às datas festivas e o efeito místico espiritual e material produzido nelas ele nos fala a bondade divina a energia divina que é atraída em Rosh Hashanah Yom Kippur que é proveniente desse nível elevado cabalístico chamado das cinco bondades de Atiq isso ainda é uma cota geral única um grande um grande reservatório onde lá foi atraída a vitalidade bondosa divina de forma geral para o mundo de forma geral e para as criaturas de forma geral mas isso ainda não foi trocado em miúdos isso ainda não foi especificado não foi esmiuçado não foi dissecado para saber quanto e quando quanto terá cada ser e cada criatura o que processa essa cota a Hegvuret essa cota da forma que está ela é inacessível inatingível nem é benéfica enfim então o que processa essa cota o que divide partilha ela etc e vai torná-la útil benéfica são as cinco severidades a Hegvuret de Atik cinco severidades do mesmo nível Atik que são atraídas justamente no ápice no momento mais elevado de Yom Kippur que na hora da Neila e por isso é chamado fecho também que isso é definitivo isso que vai consolidar todo o processo então essas cinco por isso justamente na hora da Neila e não é o paradoxo se a gente fala puxa mas Yom Kippur é misericórdia bondade está certo mas justamente para poder processar tudo aquilo que atraímos na grandeza da misericórdia divina para que isso possa chegar de forma palpável consumível para nós de forma benéfica para nós tem que ser processado e como isso é processado pelas cinco vervoretes severidades por isso ela se manifesta justo na área especial da Neila isso também significa o fechamento o fecho porque se aquela cota está da sua forma gigantesca isso também pode chegar a lugares inadequados ou ela não tem limite mas para que isso para que isso chegue no endereço certo ou seja não se faça mau uso essa energia seja canalizada apenas para quem merece ou apenas para o lado bom e bem para isso ela precisa ser processada filtrada dividida isso através das cinco severidades isso não vai permitir que essa energia se propague em demasia chegando onde não deve chegar ou seja que os seres externos fora da que não quando essa bondade essa energia divina em forma de bondade quando ela chega processada pelas cinco severidades para cada ser para cada criatura chega a espalhata recebe brinata balá então ela vem limitada isso é limitativo juízo severidade rigor limita mas nisso que limita então isso também torna adequado para cada ser não dando vazão a isso se expandir de forma ilimitada chegando a lugares indesejáveis então irão suga dessa energia aquelas externos fora da santidade porque justamente quando a luz divina energia divina ela é ilimitada então pode acontecer ou depois que ela se propague em demasia porque é ilimitada e pode ser que seja que que seja às vezes ela pode chegar até no lugar não apropriado para aqueles que não merecem que podem até fazer uso mal dessa força mas quando há rigor severidade quando há julgamento e limitação então que ocorre essa energia ela não chega onde não é apropriado isso esse também é um assunto é um conceito das cinco severidades dos cinco aspectos de severidade que que cada um não não tem que nenhuma criatura haja influência externa negativa ou que isso não seja destinado a coisas do mal e esse é o significado do fecho de neilá consolidar o processo etc fechar sem deixar isso escapar para o indesejável que toda aquela influência derivada da bondade e bifrat em especial que isso venha de forma específica para cada um conforme faz justo conforme merece sem ser desperdiçada ou chegar onde não deve chegar para forças negativas